Então, cuidado. É, achei que é pré-requisito pra entrar, né? Não, eu tô trazendo essa doze aqui só pra não entrar nu, mano. Mas quando eu matar alguém de SMG, eu dropo essa doze e pego a SMG do cara. Vamos entrar logo pra pegar a parada, né? É não encurtar tanto às vezes, sabe? Quando você vir um cara com um trambolho do tamanho do mundo, você já dá pra saber quando o cara tá de doze. É só não encurtar, mano. Se você não encurtar no dozeiro, já era, o dozeiro não vai matar você. Pode abrir logo aqui por baixo, né? Abre logo aí. Cuidado que o Pyre é brabo. Eita fila da puta, lá vem ele. Joga o molotov na boca dele aí, véi. Tá pegando fogo ele. Boa, caiu, caiu. Pega tudo aí. Tem um colete médico aí, quem quiser. Eu peguei o... O dele, o outro. Vamos agora em busca da gasolina, né? Vamos vazar dessa caixa aí. É, leva esse colete embora aí. Desce só um pra dar uma olhada. É nesse vagão daqui, ó. Esse azul. Vamos ver se tá aí no vagão azul. Tá não? Tava? Não tinha nada? Então pegaram já. Vamos olhar em outro canto aqui. Pô, atrás aí. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Socorro. Será que pode levar esse refém já logo e deixar ele ali? É, deixar ele lá perto ali, tipo, num galpão, tá ligado? Vamos levar logo. Porque esse dezembro a gente já faz outro contrato. Faz o dezembro com esse. Ó, bota ele aqui em cima, né? Vou tentar dar uma limpada aqui. É, ele morre fácil. Não tenho como baixar três. Vou ter que dar uma curada aqui, peraí. Senão vai explodir o L. Vamos guardar o refém aqui, ó. Tem tem player aqui, ó. Bota ele aqui em cima desse prédio aqui, ó. No telhado daqui. Vou parar o L aqui do outro lado. Cuidado que tem player aqui, tá? Já tomei tiro. Eu tô sem sniper. Caiu, finalmente. O helicóptero de ataque inimigo caiu. Saquei os destroços. Tem um suprimento. Caiu, caiu, caiu do lado. A caixa caiu do lado onde tem um cara. Sim, sim, tem cara aí. Esses caras estão querendo pegar. Tem dois. Tem dois. Eu tô indo desse lado. Meu Deus. Os dois perdidos, mano. Cadê o outro? Finalizou o outro? Esse cara com essa mussel caído? Ou tem outro aí? Opa, olha aí. Tirando aí. Chegou um L aí, ó. Chegou um L. Ah, é um time mesmo. Tem três. Chegou. Chegou o L aí, tá aqui. Nossa, eu tô em cima aqui os dois comigo, cara. Tá em cima, eu lipo em dois. Uma à sua esquerda e uma à direita. Desce um. Vai pra extração antes que a radiação se espalhe. Mais uma. Mais uma aqui, ó. Entendido. Mande a mão chumada. Tem várias de gosto. Ah, mentira, véi. Quem que vai restar aqui? Acho que não. Eu tô deitado aqui. É, eu tô gastando a bala dela pra jogar ela lá fora. Alguém tem um SMG aí? Hum, 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 hum. Hum. Tem, o cara tem um véuzinho aqui. Essa sniper foi da onde, a bala? Tá no outro fred do lado, cara. Tá, 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 tá. Ah, é um ataque, mano. Peguei a porra de um ataque. Pera aí. Esse cara daí morreu? Ou ele correu? Esse cara desse prédio aqui. Morreu, morreu. Tá. Tá. Cadê o cara? O sniper que tá atirando aqui na gente? Tá em cima da torre, eu acho. Eu já olhei lá, não acho esse cara. Sobrou algum sniper? Ah, peguei, peguei, peguei. Boa. Ele desceu, ó. Olha os botas aqui. Ele deve ter ido, lógico. Ah não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá ali, ali, ó. O coleto de vocês explotou alguma coisa, não foi? Ah, é a caçada. Beleza, beleza. Estão vindo lá de cima, estão vindo lá de cima. Lá do NW. Eu peguei, peguei um aqui. Tem três caras atirando. Tá sem selfie? Vou soltar uma caixa de placa aqui, hein? Caralho, são quatro caras de sniper. Não dá nem pra trocateiro. Aonde? Aonde? Lá no NW, mano. No topo da montanha. Cadê essa mãozinha, mano? A gente tem uma melhoria de tampo ativa aqui. Vou deixar uma caixa de placa. Usou caixa de placa? Tá aqui, ó. Uma caixa de munição que eu trofei embaixo. Ó, ganhamos o VANTE aí, fica na área, fica ligado. Vai, tá aqui, ó. Esmocaram. Tem um na praia, lá embaixo. Tem dois lá em cima ainda. Se essa minha arma tivesse com a habilidade de hit e kill... Tô levando um tiro aqui. Tô dentro do inimigo. Tem um aqui, ó. Nessa área. Vou ter placa. Rulou um. É porque eu desci um já. Alguém? 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 Cadê o cara que paraquedou aqui? Ele entrou nessa casa ali? Não. Marca, marca. Quebrado, quebrado. Vem pra cá, vem pra cá, deixa ele restar, resta aí. Eu dou cover. Olha as escadas, olha as escadas, olha as escadas, olha as escadas, olha as escadas. Tem um sniper dando cover neles, tá? Fica esperto. Um tiro, um tiro, um tiro, na sua direita, num tiro. É um tiro só. Aí, do outro lado, do outro lado, do outro lado. Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. Se tiver smoke, joga no chão, colete médico. Usem colete médico, mano. Se tiver smoke, só se tiver smoke, o cara tá marcando meu corpo, mano. Não dá não. Vocês tem que fazer... Eu vou tá avançando, eu vou tá avançando. Vocês tem que fazer smoke. Então. Fica aí com a arma de close, não tem um sniper aí. Fica aí com a arma de close, fica aí com a arma de close, fica aí com a arma de close na mão. Vocês tem que descer se da direita e me ressar, é. Tenta dar na cabeça dele aí. Vocês tem que descer se da direita e me ressar, é. Tenta dar na cabeça dele aí. Acerta essa bala, acerta essa bala. Cura, 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 cura. Vai, resta, 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 resta. Fica de olho no cara da esquerda aí, noturno. É, porque ele pode puxar. Vocês tem placa, não? Tem, não, não cheio dos caras, tem bastante. Falta só mais um, tá? Falta só o de lá. Fica esperto que ele também pode ressar, tá ligado? Marca o cara, marca o cara. Não, o dali eu já matei já, mano. Já acabou. O de lá eu já matei. Só precisamos de quê? De placa, né? Eu tô zero plates. Ó, o helicóptero, o helicóptero final já chegou. Agora é pegar o refém e vazar. Vambora, vambora. Pegar o refém, pegar o refém. Um pega o refém e eu e outro vai limpando. Pega lá, pega lá o refém. Um minuto e trinta. Pega lá, pega lá, pula aqui que a gente vai limpando. Vem trazendo ele pela pista. Traz ele antes que ele bata na radiação, senão ele morre. Vai descendo com ele. Ele não tá conseguindo. Pegar? Pegou, pegou. Vem pegando o carro logo. Pra não pegar a radiação nele. Pula, mano. Pode pular com ele. Não precisa vir descendo a escadaria, não. Pula, pula. Sobe em algum lugar. Pra frente aqui, ó. Pra frente. Fica parado o carro. Sobe aí, sobe aí. Sobe no amarelo e pula pra cá. Acelera, acelera, senão ele vai morrer. Caralho, tem jeito no helicóptero, velho. Tem, eu esqueci de falar. Vai, vai, acelera essa porra. Vai, vai, vai. Vai, desce do puta. Ainda, tá tudo morto. Entra, 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 entra. Meu Deus. Meu Deus. O gol se chegou atrasado, rapaz. Que pena. Meu Deus. Aí você me fala, hein, Olímpia? Aí você me fala, como que faz essa missão? Meu Deus. Sozinho. Meu Deus, velho. Ainda chegou um gol se no final ali de barco, mano. Pra tentar atrapalhar, mano. Meu Deus, velho. Que loucura foi essa. Tá doido. GG, mano. Conseguimos. Valeu, valeu. Tamo junto.